A partida é decidida nos pênaltis e finalmente o time do Sporting consegue avançar em uma competição onde se disputa os pênaltis. O Garra já pegou vários aí com a camisa do Sporting, mas a gente tinha um azar tremendo com os cobradores. De nove pênaltis até essa disputa, apenas um gol feito. Era um negócio cabuloso. Mas de boa, né? Eliminamos aí o Moreirense e já estamos nas semifinais. Melhor dizendo, quartas de final aí da Taça de Portugal, onde a gente vai encarar o time do Santa Clara. Como vocês estão ligados e estão pedindo, nessa temporada a gente está focando muito mais nas competições de mata-mata. E agora temos a terceira rodada da Champions League, mas na sequência vamos jogar a Liga Portuguesa, porque é um duelaço contra o Benfica. Duelo esse que no momento vai valer a liderança da Liga Portuguesa. Mas antes disso então, bora encarar o PSV valendo a segunda ou talvez até a liderança se a gente tirasse um saldo gigante. Mas está valendo ali pelo menos a classificação de momento para as oitavas da Liga dos Campeões. Só bora então rapaziada, tá curtindo a série? É o esquema, é o esquema de sempre. Chega de voadora no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, aquela parada toda. E se você ainda não conhece, o Geração Gamer 2 e o 3 são os meus outros canais aqui no YouTube. Cada um tem um segmento, mas tudo é relacionado a futebol de videogame. Então clica aqui no link abaixo e dá uma conferida. O PSV vem aí para o ataque, é a primeira chegada de um dos dois times aí nesse início de partida. O aluco aí foi esperto, deu uma pedalada, uma ameaçada e acabou cavando essa falta que pode ser colocada na área ou até surpreender. É, muito longe né? Meteram ali na área, testada, sobrou com o PSV, vem com o Sporting de novo. Cara, dá para achar alguém no meio ali para cravar essa no gol, só que o time está muito bem marcado. Lançamento na área, passou por um não pelo zagueirão ali do Sporting. Olha o Bustos, volta a jogada, ainda vem o PSV, Mauro Júnior, o Brasileiro, bate o Gabigarra, segura e agarra. Lançamento para o Bustos, se eu não me engano é argentino, meteu ela na área, pelo amor de Deus, eita! Deixou a muralha né, o gigantão do PSV, o Joshua Ziksen. Deve ser assim a pronúncia, o cara subiu livre mano, ele é muito alto. Não dá para um zagueiro bater de frente, ainda mais pelo nosso lateral ali ó. Que isso cara, quase que pegamos, mas era impossível chegar a tempo. Mais bola para o gigantão, novamente ali demorando para o chute, dando tempo para a nossa defesa. Volta aqui no Gabi, vamos lá cara, pelo amor de Deus, olha o que ele fez vai. Abre essa jogada, vai para frente time, acredita! A gente está com o mando de campo, com essa derrota a gente vai se distanciando bastante. E o PSV justamente está abrindo 6 pontos na nossa frente. 3 pontos aliás. Acho que a vaca vai para o brejo mano, o PSV agora 3 pontos e um saldo enorme. Bora pegar esse clássico aí contra o Benfica, para ver se a moral do time melhora, porque na sequência já vai ter jogo de Champions. A iluminação está melhor aí para esse jogo contra o Benfica, vamos ver se o time acompanha. A bola está rolando. Gilberto Brasileiro vai chegando ali, invadindo a área, meteu cruzamento. Chegamos antes, mas ainda tem o Benfica de tabela de Nilson. Que isso moleque, que chutaço. Olha só no replay da jogada mano, veio uma sabucada, o cara bateu sem dó nem piedade. Mas a gente estava ligado, a gente ia pegar essa bola. Vai chegando para a linha de fundo, segue 0x0. Esse é o primeiro lance do segundo tempo, boa garra. Vamos tentar sair rápido ali na esquerda. Está mais pegando esse último lance ali, preparou, perdeu, vem bola. Rola aqui para o pai, vamos bicar para frente. Não vencemos, mas pelo menos não perdemos também, 0x0. Estamos poupando o Gabi Garra na oitava rodada e o Sporting vence o Santa Clara por 1x0. Resultado que seguimos ainda um pontinho do Benfica e um ponto atrás também do Belenenses. E aí molequeada, olha só. A gente perdeu por 1x0 em casa para o PSV. Na verdade foi 2, né? Porque a gente foi lá para o ataque e eles fizeram. Agora a parada é a seguinte, estamos aqui na Holanda para tentar e temos a obrigação de vencer. Em caso de derrota aí já era, as chances de classificação na Champions. Vamos lutar apenas pelo terceiro lugar que vai dar vaga para a Europa League. Então bora ficar ligado, vamos fazer uma partida boa aí. O ataque tem que ajudar. Grandalhão vai ali na linha de fundo, já pegou essa, meteu na primeira trave. Defesa, atirou, ficou estranho o lance. Achei que essa bola ia vir, hein, mano? Já toca aqui com o Gabigarra. Vamos mostrar um pouco de vontade que esse time não está querendo correr. Vai o Garra aqui disparando, ó. Sangue gelado, mano. Mas se perdesse essa aqui complicava a nossa vida. Chegamos finalmente aí. Pode ser 1x0 agora, hein, velho? No talento jogada pela esquerda. Está ali na linha de fundo. Caprichou para o Trincão. Ele mandou de canhota, mandou longe. Já acabou o primeiro tempo. 0x0, mano. Não ajuda em nada, gente. E olha só aí o capitão e goleiro do PSV dando uma dura no time também, né? Eles sabem que se vencerem vão estar com a faca e o queijo na mão para a classificação. O cara chamou ali, ó. O goleirão chamou os caras no intervalo, mas parece que não funcionou. Porque a gente vem para o ataque e perdeu. Ô, Giovani. Giovani Cabral em cima do lance. Testou para fora. Bora, mano, ó. Olha só o Giovani agora. Sabe que fez lambancinha? Que perdeu um gol feito. Tem que mostrar serviço. Ele manda o cruzamento. trincão, 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 botá-la na rede. É o nosso artilheiro. Centro avante Nato faz isso, ó. Ele desloca da marcação e sobe livre para meter 1x0. Tem mais, hein, mano? Tem mais. Saldo de gol pode ajudar muito. A vitória já está ajudando. E o Giovani... O Giovani não estava impedido. Acredite se quiser. Ele não estava. Ele perdeu esse gol. É o segundo, cara, cara, que ele me perde. Esse estava mais fácil ainda do que aquele de cabeça. Bora matar o jogo, mano. Bora matar o jogo. Vai sair sozinho com o goleiro. Perdeu. Bateu na trave. Ô, trincão. O goleiro defende e bateu na trave. Quer ver, mano? Tenho quase certeza. Bola lançada, posição legal. Segundo bandeirinha. O trincão disparou, bateu. O goleiro defendeu. E ela nem chegou a bater na trave, né? Foi para fora, é escanteio. Bora ver se a gente chega lá, porque é o último lance. Não vai ter contra-ataque. E o Saldo pode definir esse grupo. Tem opção ali, ó. Já perde. Gabigarra. Nossa, paz sagrado. Ele tocou, foi para mim. É sério que ele tocou essa bola para mim, mano? Ah, fim de papo, mas tá bom. A gente venceu, né? Seguimos vivos aí nas duas últimas rodadas. Ao mesmo tempo que a gente segue vivo, também seguimos vivo na Europa League, né? Não deixamos o mid nos passar. Nona rodada aí da Liga Portuguesa. 4 a 0 no tom dela. Amistosos da Celesta. 2 a 2 com a França. E sim, revira a volta para cima da Croácia. Depois da eliminação em 2022. 4 a 0 nesse amistoso. Estava voltando da Celesta. Não jogou contra o Portimonense. E o time goleou 4 a 1, hein? Seguimos atrás do Benfica. Mais um joguinho ali, ó. 4 a 2 no Famalicão. Benfica atropelou. Boa Bista também. 4 a 0. Tá tudo embolado nos dois primeiros. Galera, chegando, véi. É a decisão. Eu sei que é uma parada complicadíssima tentar segurar esse ataque do Bayern de Munique. Mas se a gente conseguir um empate, quem sabe, cara? Vamos para a última rodada tendo chances. Uma vez que o PSB vai encarar o Bayern de Munique nessa última. Então bora, mano. Bora fazer história. Lateral já cobrado. Mais bola sobrando aí para o Bayern de Munique. Meteu a traulitada ali. Bateu na zaga. Volta com o pai. Se tiver ruim, volta. Volta que a gente tem a saída de bola na canhotinha do Gabigarra. Não, desculpem. Desculpem. Peço desculpa. Tem o Bayern de Munique chegando de novo. Bola. Passarrente a trave. Era sozinho que esse maluco subia. Outra jogada enfiada de bola ali. Ele dominou. Tocou para o meio. Como cerca. Como pega. Pelo amor de Deus, mano. Ah, o Bayern é muito forte. É muito apelão nesse rumo. Na moral, a gente não dá nem para o início. O cara já tirou o zagueiro e bateu lá no cantinho. Com esse resultado, a gente vai ter que secar lá o PSV, né. Torcer para o Mid realmente vencer o jogo. Porque o último confronto é o nosso time contra o Mid e o PSV contra o Bayern de Munique. Vamos começar a fazer contas, cálculos ali. Saldo de gol também influencia. Vamos torcer contra eles lá e ver se vai dar bom, mano. Mas aqui ainda tem jogo e vem o Goretzka. Ah, o Bayern de Munique. Já gira, já manda. Aí o Gabigarra sobe lá no terceiro andar para agarrar essa bola. E já sai jogando na moral para o Trincão. Vem bola na área. Escanteio já no segundo tempo. Demos um socão nela. Sobra o maluco ali. Meteu uma, mano. Um voleio sensacional. Só que passou longe, ó. E a gente não quis agarrar porque tinha um zagueiro ali me atrapalhando. Vai que, mano, batia e voltava. E já era. Mas vem eles novamente. É o time de vermelho que toma conta da partida do esporte em luto. Os caras são guerreiros. Estão batalhando. Mas realmente é muito difícil. Esse time é muito forte. Corre para a linha de fundo, encara o primeiro. Mete ela na área. Vai sobrar, dominou. Vem no capricho. Ah, Gabigarra defende com os pés. Bola está viva ainda. Olha o pé. Olha o Bayern. Mano do céu. O pezão ali foi salvador. Pegamos uma bola e na sequência o Bayern não consegue o gol. O objetivo agora é segurar, né? Pelo menos só um a zero. A gente não perde muito saldo. E vamos para a última rodada. Quem sabe sonhando. Gabigarra encaixa. Enfiada de bola. Aí ele toca para dentro da área. Tentou de calcanhar. Aqui não, Playboy. Aqui não passa, não. Quer fazer golaço para cima do Gabigarra. Aí quer humilhar o nosso paredão. Ele tentou. Meteu um calcanhar meio letra ali. Mas o Garra estava esperto. E o Kimmich já manda ela para a área de novo. Gabigarra toca de leve. Explode no travessão. É mais um escanteio. Olha só, moleque. Que isso? Que defesa. E o Bayern já vai de novo, hein, mano? O Gabigarra pegando até vento no segundo tempo. A gente está evitando uma goleada. Só está 1x0 graças ao nosso paredão ali, hein? Quem sabe chama atenção até do Bayern por uma futura, quem sabe, oferta para ser o goleirão dos melhores times aí do mundo. Mas vem eles novamente. Olha só, velho. Não dá para respirar, não. Os caras não deixam. Aí dominou. Bateu. O Gabigarra pegou. Spalma ali para o lado. Paredão está online. Ou um fire e tudo com fogo também. Ele está impossível. Bola cruzada ali. Vem o Garra antes do camisa 30. E a gente está fazendo a nossa parte, mas infelizmente o time não consegue passar do meio campo, né, velho? Time luta. É um time de guerreiros, mas a gente sabe da nossa limitação técnica. Mas acredita, hein? Olha só. Cara, vai, vai, mano. Perde não. Perde não. Volta para o meio. Vai perder não. Volta com o Garra. Ah, mandou. Tá bom. Tá bom. Mandou para a área para ver o que acontece. Mas não acontece nada. A bola está com o Bayern de Munique. E eles acionam o contra-ataque de novo, mano. Vem mais uma jogada por ali. Juizão olha no cronômetro. Mete três de acréscimo. O Sporting recupera. Será que a gente vai ter o último ataque? Será? Será? Será que vamos? Será que vamos? Olha aí. Vai pintar o gol do empate. Bola na área. Passou do trincão. Pelo amor de Deus. E olha o time aí chorando, hein? Deu ruim. Deu ruim, cara. O PSV deve ter vencido o mid. Já era para a gente. Ah! A primeira liga dos campeões da carreira. A gente não passa da primeira fase. Vamos lutar. Só, mano, para tentar uma Europa League que seria bom ainda, né? O Bayern meteu 11 chutes. O Garra pegou 7 dos 11. 4 do 4. 1 foi na rede, né? E 3 foram para fora. Um herói o Gabigarra nessa partida, mano. Sinceramente. Mas, ó. O PSG meteu 3x1 no mid. Aí, a gente está a 3 pontos deles. Mas, eles têm 3 positivos. A gente tem 4 negativos. E no confronto direto, eles levariam a melhor. Por isso que já estamos eliminados. Vamos jogar contra o mid por um empate, né? Em caso de derrota, a gente também está fora da Europa League aí nessa última rodada. E se liga nos outros grupos aí, ó. Passando rapidinho. O Benfica está sendo eliminado. Já foi, né? E olha o Real Madrid também no grupo B sendo eliminado. Caraca, hein, véi? Juve também eliminada lá em último. O Milan ainda tem chance. Mas, é um grupo da morte com o Arsenal e o Barcelona. E outro grupo difícil esse. E é isso, né, mano? Vamos lá, né? Vamos lá, cara. 1x0 para cima do Moreirense. É a taça de Portugal, não. É a Liga Portuguesa. A taça a gente vai jogar todas as partidas. E o Benfica perdeu. A gente assumiu a liderança. Pelo menos dá para brigar pelo primeiro título da carreira. Agora temos o anúncio do The Best. Kylian Mbappé, o melhor jogador do mundo. Vai achando o quê, véi? Ó, tem goleiro na briga. O Donnarumma foi o segundo melhor jogador do mundo. E o De Jong do Barcelona, o terceiro. Quem sabe um dia o Gabigarra vai estar nessa lista. E, mano, vamos lutar para ser o número 1. Próximo episódio a gente enfrenta o time do Porto. Tem o Midi, tem muita coisa maneira. Tem a taça de Portugal também, onde a gente já está nas quartas de final. Vamos ficando por aqui, ó. Próximo episódio tem abertura também de janela. Tamo junto sempre, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. E até a próxima. E... E... Má...